Olá, terça-feira em mais uma edição do Estação Cultura, começando com muita arte e informação. Chegando até a tua TV, computador ou celular através do sinal digital da TVE do Rio Grande do Sul e simultaneamente pelo site tve.com.br. No programa de hoje nós vamos conversar sobre um álbum musical e visual com canções indígenas. Também falamos do acervo pessoal do poeta Oliveira Silveira, que está ganhando um novo espaço. E quem faz o som aqui no estúdio é a Glau Barros. E começamos o programa falando sobre o projeto de álbum musical e visual com canções inéditas e tradicionais de autoria indígena. E quem está aqui para falar sobre esse lançamento é a antropóloga Ana Letícia Schweig e também a líder indígena caigangue, Gaté. Olá, muito boa tarde. Sejam bem-vindas aqui ao Estação Cultura. Um prazer recebê-las. Boa tarde. Muito obrigada. Gaté, acho que a gente pode começar explicando um pouquinho da importância desse projeto. Como é que os povos originários se integram a esse projeto que busca a preservação também do ambiente natural, prioritariamente garantir esse espaço, que é sinal de vida também para a gente. Pode pegar com o microfone direcionado assim. Boa tarde, pessoal. Meu povo caigangue, principalmente em primeiro lugar, agradecer ao meu tupé, né? Aquele que dá a vida para nós, que deu tudo pronto para nós, que existe na face da Mãe Terra. Então, pois é. Porque esse, isso é muito importante, que nós fizemos a parte da natureza. O que é a natureza para nós? Somos parte da Terra. Tudo que existe nela, principalmente a água, a nascente da água, faz parte do nosso bem-viver, do povo, do ser humano, dos bichos, que existe na Terra. Esse faz bem para nós conviver. Portanto, eu estou aqui, na minha aldeia, uma retomada, né? Morsantana ali, né? Defendendo essas águas. Tem água redonda, tem água que cora ali, que vai até na goíba, né? E esse nosso consumo é ali. E é a marca que sempre está com nós, o redondo e o comprido. Eu sou da marca redonda. A minha mãe é da marca comprida. Que também surgem os casamentos nessas marcas, né? Faz parte da cultura, faz parte do bem-viver do povo brasileiro e do povo ser humano. Se alguém estiver escutando uma hora, é esse que faz parte da cultura. É um projeto que coloca em primeiro plano a água, né? Como você falou, esse bem tão precioso. E faz a gente refletir também sobre o caminho que a humanidade está indo. E ele foi realizado nas comunidades indígenas de Nonoay e Canela, não é? Envolveu aí diferentes gerações? Sim. Que é da minha geração lá, né? Que eu nasci lá, né? Nonoay. E meu sobrinho Canela também, que está defendendo a água que nasce lá, né? Para manter a viva. E outra coisa, estamos enfrentando também as leis que estão tirando o nosso direito. O marco temporal. Pois é, nesse momento está em debate na Suprema Corte, que é a instância mais importante do nosso judiciário, poder judiciário aqui no Brasil, o debate justamente sobre o marco temporal, né? Que define a partir de quando os próprios originários são os reais donos, tutores, digamos assim, né? Porque eu acho que tutor dá mais a noção de quem protege aqueles espaços, né? Como é que está essa mobilização? Tu que representas, né, Gaté? Também esse projeto de retomada, né? Essa luta, essa mobilização. Olha, então, estamos atendendo em tudo isso aí, né? Que é ilegal, né? Dessa pessoa que está tentando fazer essas leis, né? Contra, está fazendo contra a natureza, quer desmatar tudo, quer tirar as árvores, que protege nós, né? Que dá o oxigênio mais limpo possível para nós, na natureza, né? E estamos lutando, estamos na resistência, né? Como nós somos originários desse país, que se chama Aumambang, em Caigang, né? E é um desrespeito que estão fazendo contra a nossa natureza, né? É falta de compreensão, né? E estamos na resistência sempre ali, né? Espero que não passe a marco temporal, né? Que não é só prejudicar só nós, povo indígena, Vai prejudicar os bichos que existem no mato também, né? Que precisam do mato para viver, que nem nós. Com certeza. Ana Letícia, eu gostaria de te ouvir um pouquinho também sobre o processo, né? Que levou a esse álbum. Algumas canções são tradicionais e outras foram criadas justamente para esse projeto. Como foi esse caminho? Então, acho que um pouco como a Agaté estava falando, a ideia desse projeto, né? Surge, acho que na pandemia ainda, a partir de muitas conversas, né? Que a gente estava muito em contato. E por todas essas preocupações também a gente pensou, por que não, então, cantar e mostrar um pouco dessa cultura, da arte, das narrativas, das histórias, né? Do Gufó, a partir das músicas. Então, a gente fez dois laboratórios, a gente chamou um pouco assim, de levar um pouco essa parte técnica para duas comunidades indígenas, lá em Canela, né? Na retomada, em Nonoay. E aí, lá a gente fez como se fossem laboratórios de criação, dando esse suporte técnico. E aí era muito livre, muitas conversas, muitas conversas em volta do fogo, discutindo, muitos aconselhamentos com os anciões. E aí surgiram, então, muitos momentos de relembrar essas músicas tradicionais, essas músicas que vêm de geração em geração, e até mesmo de se inspirar, né? De estar junto com os parentes, cantando, comendo junto, e criar novas músicas que falem das águas, da floresta, do estar junto, né? Dos parentes. Então, funcionou mais ou menos assim. A gente criava alguns estúdios improvisados dentro de casa, mas uma parte muito legal do projeto, e que eu acho que quem for escutar vai notar a presença muito forte das águas, porque a gente também ia muito até as águas, gravar no meio dos rios, né? E aí, tudo com orientação da Gaté e dos anciões, de onde que seria, né? Onde a gente deveria estar para gravar, para captar, para conversar sobre essas músicas, de estar junto com as águas, né? Para falar delas. Sim, muito lindo esse projeto. Parabéns a vocês. A gente agradece muito a presença, Ana, Letícia, Gaté, muita presença de vocês. Voltem sempre aqui ao Estação Cultura. Obrigada e sucesso aí no projeto. A gente quer agradecer. Muito obrigada. Nós que agradecemos e, amigos, assiste para ver como é que é. É importante, cada vez que a gente possa se conhecer mais, né? As nossas origens também. Obrigada mais uma vez. Então, fica o convite aí, o lançamento do álbum Goi Tei, Goi Ror, acontece amanhã às sete da noite na Cinemateca Capitólio, que fica na rua Demetrio Ribeiro, 10h85. Lembrando que a entrada é franca. E nesse mesmo dia, o álbum estará à disposição no Spotify e no YouTube. E agora, vamos com a primeira participação musical da Glau Barros, que se apresenta na quinta-feira no Teatro do Sim dos Comas. Depois a gente conversa mais com ela. Agora, bora de som. Costurou Na boca do sapo o resto de andor A sobra do prato que o pato deixou Depois deu de rir feito eixo caveira Marido infiel vai levar rasteira Depois deu de rir feito eixo caveira Marido infiel vai levar rasteira Depois deu de rir feito eixo caveira Marido infiel vai levar rasteira Depois deu de rir feito eixo caveira Marido infiel vai levar rasteira Tu tá branco, onorado, que nem cal Murcho feito, sapo onorado, do quintal Do teu riso onorado, nem sinal Se o sapo dança onorado, tu babau Devinhou E acordou com o sonho contando a mandinga E falou pra doida, meu santo, me ringa Mas ela se riu feito eixo caveira Marido infiel vai levar rasteira Mas ela se riu feito eixo caveira Marido infiel vai levar rasteira Marido infiel vai levar rasteira Implorou Patroa, perdoa que eu quero viver Afasta meus olhos, João Paulo, aê Mas ela se riu feito eixo caveira Marido infiel vai levar rasteira Mas ela se riu feito eixo caveira Marido infiel vai levar rasteira Tás virando, onorado, varapal Seco feito, sapo onorado, do quintal Fica, reza, onorado, escambal Nada salvo, sapo onorado, decimal Mas costurou, costurou Costurou A boca do sapo no resto de angu A sobra do prato que o parto deixou Depois deu de rir feito eixo caveira Marido infiel vai levar rasteira Depois deu de rir feito eixo caveira Marido infiel vai levar rasteira Que lindo! E seguimos o Estação falando com a Sátira Machado Ela é a biógrafa e curadora do acervo do poeta Oliveira Silveira Pois este acervo vai ser preservado pelo setor de memória da Faculdade de Educação da URGS, a FACED Olá Sátira, bem-vinda ao Estação Cultura Muito bem-vinda Boa tarde, muito obrigada pelo convite Bom, eu peço licença para a gente começar a nossa conversa Vou ler um trechinho então do Oliveira Silveira Palmares não é palmares Palmares é angola janga Nem é só zumbi ou ganga Zumbi, senhores, palmares Não é só um, são milhares Tira um pouquinho das palavras desse grande poeta Que trouxe uma contribuição exemplar para a cultura afro-brasileira Trazendo nos seus versos também a defesa da igualdade racial E esse acervo O qual você veio falar com a gente hoje Traz também, reflete isso, não é? É uma memória, não é? De Oliveira Silveira presente entre nós aqui Com toda essa arte, as culturas, não é? Do Rio Grande do Sul, a negra, indígena e das várias outras etnias que nos compõem Oliveira foi fazendo essa memória no seu acervo Durante toda a sua vida, muito preocupado Que essa história, não é? A verdadeira história das culturas negras no estado Fossem reveladas em seu tempo ainda Então o acervo, que agora nós estávamos inclusive dizendo Que vai fazer 15 anos que Oliveira Silveira faleceu Ele agora ganha, não é? Uma força tarefa na Universidade Federal do Rio Grande do Sul Em parceria com a Unipampa E principalmente com a filha de Oliveira Nayara Que é a presidenta do Instituto Oliveira Silveira Para justamente nós pensarmos Como a gente pode cada vez mais Divulgar estas memórias Histórias que recontam, não é? Histórias principalmente da educação das relações ético-raciais também, não é? Quer dizer, como é que foi esse trabalho? É uma força tarefa mesmo, demanda, né? Porque é uma obra complexa, rica, né? Como é que vocês fizeram a curadoria? Agora qual a próxima etapa? Vocês também têm a ideia de digitalizar O que também amplia, né? O acesso Para quem não pode ter o contato físico local, né? Na facede, digamos assim Pode também acessar de outras formas, não é? Isso O Oliveira Silveira, então Ele, como todo mundo já conhece Sendo um dos idealizadores, né? Do 20 de novembro com o Grupo Palmares Ele, então Ele tem Dia da Consciência Negra Dia da Consciência Negra, né? Muito bem Ele, então, tem essa preservação dessa memória Que já é divulgada, por exemplo Na Fundação Cultural Palmares Que tem a Biblioteca Oliveira Silveira Existem elementos no Instituto Estadual do Livro Na Biblioteca Oliveira Silveira Em Osório, não é? E assim, Nayara foi também Colocando cópias, não é? Da sua produção Em alguns locais Agora, no Memória Facede, não é? Dirigido pela professora Dóris E acolhido, então, na Facede Pela diretora Liliane E todo um grupo, né? Que vai abraçar Nós iremos pensar, então De que forma A gente pode Cada vez mais Dar acesso A essas informações Porque o acervo dele Então, tem 600 livros Muitos discos Vestuário Manuscritos Originais Não é? E principalmente Histórias, né? Das Congadas Do Rio Grande do Sul Clubes Sociais Negros Imprensa Negra Do Gaúcha Frente Negra E assim por diante Várias temáticas Que às vezes Não chegam Principalmente As nossas crianças, não é? Para além de se falar A temática Somente da escravização E esse acervo Ele é simbólico Estar na Facede Na URGS, não é? Na instituição Que ele estudou Ele fez letras Na universidade Isso, Oliveira Silveira Entra em 1962 No curso de letras Português-francês Porque ele estava encantado Com o movimento Negritude francês, não é? Que lá era justamente Esse positivar Da negritude Na diáspora africana Em diálogo Com o mundo inteiro, não é? Com o movimento Dos direitos civis Nos Estados Unidos A questão de África, né? Revolução do Haiti Várias histórias Que recontam, né? Essas rainhas Que cantam para nós E trazem essa memória real De uma negritude positiva Que sim Merece Todo o reconhecimento brasileiro Com certeza Sátira Machado Muito obrigada Pela presença E por compartilhar, né? Conosco essa iniciativa Parabéns, né? E sucesso Nessa Força Tarefa A gente aguarda Mais notícias, né? E acho que a gente Pode deixar também Como referência Tem o Instagram Da Facede, né? Para quem quiser acompanhar E se informar, né? E se atualizando Sobre esse processo Que é o Arroba Facede URGS, né? Isso E tem o site De Oliveira Silveira Também No sítio da URGS Não é? Que é www.urgs.br Barra Oliveira Silveira Maravilha Sátira, mais uma vez Muito obrigada Pela presença aqui Na Estação Cultura Nós que agradecemos E agora Vamos ouvir mais Uma música Com a Glau Barros E logo depois Batemos um papo com ela Que está acompanhada No Matias Pinto Aqui no Estúdio Música Música Seringuintim Veja que nesse balanço Tem axé muita magia Até a lua clareou Pra mostrar Ziringuintim É na dança E no balanço Que se vê Ziringuintim 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 Se você ficar parada Vai perder toda energia Tem balanço Tem balanço Tem um passo no compasso Tem um abraço Com um laço E também Ziringuintim 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 Só não entra nessa roda Quem não tem Ziringuintim É só no balanço Que se vê Ziringuintim 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 Ah, que lindo! E depois desse som Nós vamos conversar agora Com a Glau Barros Que se apresenta Na quinta-feira No teatro do Sinduscom Dentro do projeto O samba é meu dom No palco o Glau fará uma homenagem A Clementina de Jesus Personagem fundamental Do samba brasileiro Olá, muito boa tarde Sejam muito bem-vindos Matias Pinto Glau Barros Prazer recebê-los Boa tarde O prazer é nosso De estar aqui Nesse espaço Sempre muito feliz De compartilhar aqui É uma alegria sempre Essa homenagem linda Para a Clementina de Jesus Como é que surgiu Como é que Tu fizeste a escolha Do repertório Que que te mobilizou Para a apresentação Dessa quinta-feira Então Esse show Está dentro Do Da programação Do projeto Projeto mais amplo Isso Mais amplo Que é o O samba é meu dom Lá do teatro Sinduscom E que presta homenagem A vários nomes Do samba Da música popular brasileira E Nesse mês Da mulher negra Que é O julho das pretas Como se fala Hoje até 25 de julho É o dia Da mulher negra Latina Caribenha Então a gente Traz essa homenagem A Clementina de Jesus A nossa rainha Kelé Conhecida também Que tem Que tem no seu repertório Na sua história Artística Esse elo Brasil-África Que traz os cantos Os cantos de trabalho Que oralmente Ela conheceu Através Da avó Da mãe E um repertório Vasto Aí no samba Na música popular brasileira Muitas Gravou muita gente Fez também Muitos Muitos duetos Também Com João Bosco Paulinho da Viola Clara Nunes Então É um material Muito rico Difícil de escolher Fazer escolha De músicas Mas quis trazer um pouco Do que era mais afetivo Do que eu conhecia Mais profundamente E esse repertório Também Se compõe De algumas composições Que eu venho Trazendo Na minha trajetória Artística Também Assim como As lá Machado Que a gente fez agora Mestre Paraquedas Mau Mau de Castro Zé Caradipe Que são Escolhi músicas Que tivessem Essa ambientação Da música Brasileira Música Africana Cultura Africana Clementina Que é uma personagem Marcante do nosso samba Dona de uma voz Inconfundível É um desafio pessoal Para você interpretar Clementina De Jesus? É bastante É a primeira vez Que eu vou interpretar Um repertório De Clementina Já cantei pontualmente Em alguns shows Mas é desafiante Porque é uma voz Muito marcante Uma personalidade Muito forte Dentro da nossa cultura Então é uma grande Responsabilidade Sim Vocês estão bem Acompanhados Os dois A voz ajuda E o violão ajuda E se complementam Como é que vocês Têm as trajetórias Em comum Até que ponto Elas convergem Matias Que é um cara Que é do choro Mas o choro E o samba A gente sabe Que conversam Dialogam muito Como é que se deu Esse encontro? Nossa, eu sou admiradora Do trabalho da Glau Há muitos anos E fazem alguns anos Já que a gente vem Tocando junto Sobretudo esse repertório Dessas compositoras Dessa temática E para mim É uma honra Poder desenvolver Um repertório Junto com a Glau Não é a primeira Nem a última apresentação Que a gente está fazendo Trabalhamos também Na área da educação Juntos E nesse show Especialmente Que está comemorando Os dez anos De projeto De shows No Teatro Sinduscom Eu convidei a Glau Ela já havia feito O show dentro do projeto Foi um dos shows Enfim, maravilhosos A gente resolveu Fazer mais uma edição Homenageando Essa diva Essa personagem Importante Da música brasileira Que faz um paralelo Com o que a Glau Faz hoje em dia No trabalho dela A Glau de certa forma Leva adiante Essa voz Essa narrativa Especial Da Clementina de Jesus E a gente vai estar Nessa próxima quinta-feira Às vinte horas No teatro Então, levando essa obra Adiante Não só da Clementina Mas desses compositores Toda essa virtude Dessa música Até a propósito disso Que o Matias lembra Ambos têm esse trabalho De formação de plateia De troca com o público Como é que isso integra A sua rotina de trabalho Porque isso também É fazer arte Glau É um trabalho É um trabalho Bem pontual Esse que a gente faz Porque a gente Às vezes Traz um repertório Traz um show Com muitas particularidades Voltado Para as narrativas Negras Que traz esse viés Que traz compositores Aqui do Sul Eu tenho um trabalho Que é o Brasil Quilombo Meu CD E são compositores E compositoras A importância da mulher Na narrativa do samba também Que está presente Então, é um trabalho Que exige um pouco Então, assim Um espaço como esse Para a gente É muito importante E a gente Sente falta ainda Muito aqui no estado De termos mais espaços Para poder trazer Mais público Para as nossas Para as nossas atividades Não só minhas Mas quando eu faço alguma coisa Eu também trago outros nomes Também a gente Faz um trabalho Muito de parceria Então, nem sempre é só Para me ouvir Mas já é para ouvir Uma outra pessoa Já conhecer um outro artista Então, esse trabalho É prazeroso Com certeza Sim E a gente Esse é o nosso ofício A gente está a serviço Da arte A gente agradece muito Vocês também Por ocuparem esse espaço Por realizar esse trabalho Tão importante Matias Pinto, Glau Barros Muito obrigada Muito obrigada Um bom show para vocês Obrigada Obrigada pelo espaço Obrigada E a apresentação da Glau Barros Acontece quinta-feira Às oito da noite No Teatro Sinduscom Que fica na Avenida Augusto Meyer Número 146 A entrada é franca E quem quiser acompanhar O trabalho da Glau Pode conferir o Instagram dela Que é o Arroba Glau Ponto Barros A programação do Teatro Sinduscom No Instagram Está em Arroba Teatro Sinduscom RS E o programa desta terça-feira Está terminando Às dez e meia da noite Tem representação Do Estação Cultura E tu também pode rever Esse e outros programas Na página da TVE No Youtube E nos vemos Amanhã às seis da tarde Em mais um Estação Cultura Inédito A gente agora encerra Com mais música Da Glau Barros E Matias Pinto Até amanhã Tchau, tchau Gala o cantor As quatro da manhã O céu azulou Na linha do mar Vou-me embora desse mundo de ilusão Quem me vê sorrir Não há de me ver chorar Vou-me embora desse mundo de ilusão Quem me vê sorrir, não há de me ver chorar Flechas sorrateiras, cheias de veneno Querem atingir o meu coração